Atenção, Natália vai trazer mais detalhes desse caso, atualizar as informações. Natália, a polícia já se sabe o que teria gerado toda essa situação que resultou na morte desses rapazes? Essa é a investigação da polícia agora, viu, Oloares? Você disse muito bem, as imagens mostram que esse pessoal que chegou nesse carro branco foi ali exatamente para matar esse homem. Tanto é que o atirador desce, vai atrás especificamente dele, quando percebe que conseguiu atingi-lo ali com os disparos, sai correndo e vai embora. A gente tinha até uma equipe de reportagem que estava ali pertinho ontem, a equipe do Fred, o Fred estava me contando que estava passando ali pela região, escutou os disparos. E aí ele e o Juscelino, que é o cinegrafista, eles pararam e falaram, opa, isso é tiro, vamos tentar entender o que está acontecendo. E rapidamente conseguiram chegar ali até o posto de combustíveis e as pessoas que estavam ali ficaram completamente assustadas, né, diante de tudo que tinha acontecido. Porque numa hora dessa, de um tiroteio, uma troca de tiros, alguma coisa nesse sentido, todo mundo fica com medo de ser baleado. Neste caso, quem estava lá disse que deu para perceber que a intenção do atirador era realmente atingir esse rapaz. O corpo dele já foi liberado para a família, o velório vai acontecer na cidade de Inhumas, a Rotam conseguiu prender o criminoso envolvido nesse homicídio que aconteceu ali no setor Vila Brasília e tudo mais, né. A gente vê aí o momento em que os policiais estavam lá na região, saem em patrulhamento atrás desse homem, horas depois conseguem localizá-lo. E agora o trabalho da polícia é investigar qual foi a motivação, por quê, né, tantos disparos. Quando há um caso onde muitos disparos acontecem assim, não foi só um tiro, não foi um tiro acidental, foi muito certeiro, foram pelo menos quatro tiros. A polícia trabalha com uma hipótese de ódio, né, que houve um crime cometido por ódio também, né, que a pessoa queria mesmo matar, não queria só machucar ou causar algum tipo de dano. O objetivo era realmente esse e a polícia agora vai trabalhar para investigar qual seria a relação dos dois, se esse homem foi contratado para assassinar esse outro, enfim, tudo isso agora é o trabalho da polícia. Olá, Aris.